Música Estamos aqui nesse momento no Estádio Municipal Juvenal Farias E aos nossos atletas o que era um sonho hoje se tornou realidade A iluminação aqui do Estádio Juvenal Farias Prefeitura Municipal em parceria com a Itaipu Binacional Investimos aqui próximos a 400 mil reais Onde iluminação pronta para ser entregue para a utilização dos nossos atletas Além dos jogos noturnos há possibilidade também de abrir este local Para eventos como show artísticos e eventos religiosos E aqui estamos na quadra onde foi instalado a mini arena com grama sintética Isto recurso do governo do estado E sabendo-se que a população de Autônia Nos próximos dias temos outra quadra a ser instalada Local ainda a ser definido Aqui nesta quadra mini arena foram investidos o valor de 300 mil reais Com recursos do governo do estado Através da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo A Prefeitura de Autônia entrou com a contrapartida O terreno e o contrapiso Aqui também nós asfaltamos a pista de caminhada E fizemos a manutenção da iluminação Ficou mais confortável e seguro Muitas famílias usam este local Tanto de dia quanto de noite Nas quadras de areia e na quadra de grama sintética Neste local também Removemos uma ATI Que estava não em boas condições E instalamos aqui uma ATI nova Para comodidade, para prática de esporte Da nossa população Aqui no Centro e no Jardim Panorama Concluímos a execução da quadra de esportes Ampliamos assim as possibilidades das crianças, adolescentes e jovens Participarem de atividades esportivas Vote para prefeito Gervasone Vice Glaudemir Caetano Número 55 Autônia segue em frente E cada tempo uma história Em cada história tem alguém Que vem e faz a diferença